Olá, esse projeto Amigos de Deus que nós começamos a conversar, eu quero detalhar mais para você, porque eu quero muito que você realize esse projeto com as suas crianças, eu realizei com as crianças da minha igreja e foi muito bom. Você pode fazer um culto temático de várias semanas, onde você vai trabalhar vários personagens bíblicos que foram amigos de Deus. Eu sugiro que você trabalhe a vida de Adão, Adão foi criado por Deus para ser amigo de Deus, e a Bíblia diz que antes do pecado entrar no mundo, Deus e Adão tinham comunhão, eram amigos, nada impedia a comunhão de Adão com Deus. Então trabalhe a criação, o homem criado por Deus para ser amigo de Deus. Você tem no livro de Gênesis ainda o personagem Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Você pode trabalhar isso numa outra semana, depois você pode entrar no livro de Êxodo e trabalhar Moisés. A Bíblia diz que Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que ele falava como quem fala face a face com Deus. Nós temos o personagem Davi, que tinha muita intimidade com Deus, trabalha então esses personagens. Nós temos também no Novo Testamento alguns personagens que foram muito amigos de Deus, amigos de Jesus. E você pode fazer uma série com essas lições bíblicas. Eu gosto muito de quando eu começo um tema com as crianças, divido as crianças em dois grupos, para a gincana, e você pode colocar o nome nos grupos de Facebook e WhatsApp. Então o Facebook vai ser a cor azul, o WhatsApp é a cor verde, as crianças gostam muito. E o Facebook e o WhatsApp são meios de a gente ter intimidade com as pessoas, a comunicação. Fazemos amigos no Facebook, também no WhatsApp. E você pode trabalhar esse tema com as crianças, da amizade, do relacionamento, trabalhar esses temas bíblicos. Vai ser muito interessante você fazer esse tema na sua igreja, Amigo de Deus. Tem muitas músicas também que você pode compor o programa, do CD Amigos de Deus, do Crianças Diante do Trono. E você pode trabalhar essas músicas nos cultos infantis. E eu também quero muito compartilhar com você um outro tema para trabalhar culto infantil com as crianças, que é Dirigidos por Deus, onde o nome dos grupos pode ser GPS, Wi-Fi. GPS mostra o caminho, é a Bíblia. E o Wi-Fi é a conexão, a oração. Então, dentro desse propósito nosso de trabalhar Bíblia e oração, você pode colocar o nome dos grupos de GPS e Wi-Fi, mostrando para as crianças que o GPS é como a Bíblia, que mostra o caminho. E o Wi-Fi é como a oração, porque a gente mantém a conexão com Deus o tempo todo. Esse tema, Dirigidos por Deus, é muito legal. Eu quero compartilhar com você num próximo curso. Quem quiser fazer esse curso, eu vou explicar detalhadamente como você pode fazer esse tema com as crianças na sua igreja, Dirigidos por Deus. Porque as crianças salvas precisam ser guiadas por Deus. Guiar é falar ou ensinar o caminho certo por onde ir. Alguém que sabe o caminho deve ir na frente, deve estar presente para ir na frente. Quando Deus mostra claramente para um cristão, para alguém que é salvo, o que deve fazer, como deve fazer, seja algo grande ou pequeno, isso é guiar. E a Bíblia diz que toda pessoa que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos trabalhar esse aspecto com as crianças, essa verdade que todo cristão é guiado por Deus. Então também coloque isso aí na sua lista de projetos, trabalhar o tema Dirigidos por Deus. E você pode entrar em contato comigo para eu explicar para você detalhadamente como você pode trabalhar esse tema com as suas crianças. A nossa aula fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção, todo o carinho que vocês têm de assistir os meus vídeos. Eu espero você no próximo curso.